Música Salve galera do canal, estamos chegando com mais um vídeo aqui no Knockout, mais um lutas para casar após o UFC Hoje vamos casar aqui a próxima luta do John Jones, do Dominic Reis, da Valentina Shevchenko, do Derek Lewis e também do Dan Ije Lutadores que estiveram em ação agora no UFC 247, tá bom? Mas antes de tudo, já deixa o like aí para ajudar o canal, não está inscrito, vá aqui embaixo, se inscreve no canal, clica no sininho para não perder os vídeos novos Tem dois vídeos todos os dias aqui no canal Knockout, tá bom? Vamos lá, vou começar aqui pelo John Jones e também Dominic Reis Como vocês já viram no vídeo que eu acabei trazendo ontem aqui no canal da coletiva, ali onde a gente comentou as declarações Eu acho que não existe outra luta para ser realizada para o John Jones no momento O Jones não tem nenhum adversário credenciado, a gente até pode citar o Corey Anderson e o Jean Blakovic Que vão lutar agora em breve aqui no UFC, ainda no mês de fevereiro Mas eu creio que é uma luta que não vende tanto assim como venderia uma revanche entre John Jones e Dominic Reis E também o fato da luta ser tão apertada como foi, na maior parte dos especialistas, os sites especializados pontuaram a luta, a maior parte deles para o Dominic Reis Eu acho que seria uma puta sacanagem com o Dominic Reis se você não desse para ele, no mínimo, a revanche imediata O próprio John Jones falou que aceita essa revanche, o Dominic Reis falou que quer também enfrentar o John Jones novamente Então não tem por que você não casar essa luta novamente O lutador A quer lutar, o lutador B quer lutar e o público quer assistir Então, casa para a gente aí, Danawati John Jones, Dominic Reis 2 Falando agora da Valentina Tchavichenko, cara Olha, eu sinceramente, toda vez que eu venho aqui no Lutas para Casar E vou falar da Valentina, eu repito a mesma coisa, cara Não tem adversária para Tchavichenko no peso mosca Sinceramente, cara, eu vou colocar o ranking aqui do canto Cara, a gente pode olhar esse ranking aqui e pode falar assim Não, tem ali a Ruane Calderud, que está vindo com duas vitórias Tem a Roxane Modeferey Mas sinceramente, cara, é um gap tão grande aqui nessa categoria Que eu arrisco dizer que a gente tem aqui o maior gap de todas as categorias Se a gente juntar todas as categorias do UFC A diferença da campeã para as desafiantes é muito grande, cara É muito grande Não tem ninguém, na verdade, aqui que na minha opinião Possa vencer a Tchavichenko Então, na minha opinião, eu gostaria de ver ela subindo para pegar a Amanda Nunes Fazendo agora uma trilogia com a Amanda Nunes no peso galo Mas eu não creio que a Tchavichenko vai querer enfrentar a Amanda neste momento Eu acho que ela vai tentar fazer mais algumas defesas de cinturão Antes de subir para pegar a Amanda Outra luta possível seria a vencedora de Weili Zhang contra a Joana Mas ela já ganhou da Joana A Weili Zhang, se bobear, não sei se passa também em cima da Joana Então, pode ser que não aconteça também essa luta Mas Valentina contra a Weili Zhang seria uma grande luta Mas a Valentina já falou que também não tem tanto interesse assim nessa luta Então, os planos da Valentina é defender esse cinturão novamente E aí vai sobrar para quem? Na minha opinião, o Ruane Calderut Que está vindo com duas vitórias Mas das últimas cinco lutas da Ruane Ela perdeu duas e ganhou três Então, ela não vive assim um momento tão bom assim E tem também a Roxane Modefair ali Que das últimas quatro ganhou duas Então, é complicado, cara A Jennifer Maia vem de derrota A Jessica Ai vem de vitória Mas acabou de perder da Shevchenko Então, não tem ninguém, cara Não tem ninguém Lauren Murphy, na minha opinião, não está pronta ainda A Macy Barber, que poderia ser uma futura desafiante Acabou tomando uma surra da Roxane Modefair Está complicado realmente essa categoria Mas como eu tenho que colocar aqui alguém Eu colocaria a Ruane Calderut A escocesa, que tem um Muay Thai de bom nível Talvez possa até entregar uma luta ali Mais ou menos para a Shevchenko Passando do terceiro round Já vai estar legal para a gente acompanhar Mas eu casaria esse combate agora aí Para a Shevchenko Falando agora do Derek Lewis, a besta O Derek Lewis venceu a luta contra o gordinho Ilir Latifi E olhando o ranking, cara Eu acho que ele deve enfrentar agora Esse cara aí, Curtis Blades O Curtis Blades que está numa fase boa da carreira Que é uma disputa de cinturão Mas a gente tem certeza aí Que o Cormier deve pegar o Miotid O próximo deve ser o ganhador de Jairzinho Rosenstruck Contra o Francis Ngannou O próprio Ngannou já nocauteou o Curtis Blades duas vezes Então, na minha opinião O Blades vai ter que fazer mais uma luta, cara E não tem sentido para ele, por exemplo Esperar o perdedor ali de Jairzinho contra o Ngannou Se o Ngannou perder do Jairzinho É uma luta que ele não vai querer pegar também Então, a luta para ele seria o Derek Lewis O Lewis, apesar de tudo, é um cara bem popular, cara A gente viu ontem aí que o pessoal aplaudiu bastante A vitória ali do Derek Lewis Então, se o Curtis Blades for lá conseguir vencer o Derek Lewis Vai colocar mais um nome relevante, entre aspas Já que essa categoria aqui está uma bosta, né, cara Vamos ser sinceros, né, cara Categoria peso pesado aqui está complicado O campeão não luta Está travada a divisão Mas é isso É o que tem no momento Na minha opinião Curtis Blades contra o Derek Lewis Próxima luta aqui do Derek Lewis E para fechar o vídeo Vamos casar uma lutinha aqui também Para o Dan Id Ele que acabou vencendo o Mirsat Bertic O Bertic era favorito aqui nas bolsas de aposta E o Dan Id foi lá, surpreendeu E na minha opinião O próximo passo dele é um top 15 Analisando aqui o ranking na divisão Eu acho que uma boa luta para ele É contra o Shane Burgos O Burgos está ali hoje Na décima segunda posição ali do ranking Vem numa boa sequência de vitórias Ele vem com três vitórias aí na sequência E é um lutador bem completo Tem uma trocação de boa qualidade Defende bem as quedas Também é um cara que sabe que dá Mas o Dan Id Na minha opinião é que seria favorito nesse combate Eu fiquei muito impressionado Da forma que ele lidou aqui com o Bertic O Burgos aqui venceu o Amir Khan também Na sua última luta Que é um bom lutador É um cara que queda muito bem também Passou em cima do Kubiswan Do Kurt Holobalt Então seria uma luta ali de dois lutadores Que vem em boa fase Seria uma luta para quem ganhar Entrar no top 10 Então Dan Id Contra Shane Burgos Na minha opinião Seria o próximo combate Para o Dan Id Então é isso galera Estes foram todos os combates Que eu casei para os lutadores Do UFC 247 Vai ficar os comentários livres Aqui embaixo Para vocês deixarem também As opiniões de vocês Querem a revanche do John Jones Contra o Marreta Ou preferem ver ele Contra o Dominique Reis Mais uma vez Comentem tudo aí embaixo Deixa o like aí Para ajudar o canal Não é inscrito Se inscreve Eu volto logo mais Com outro vídeo Um grande abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau